Tem cara, avança Você não sabe da vez que penso Você não sabe do que eu penso Minha vida sabe nada Do que eu passo ou vou passar Meu cinismo não interessa Às vezes choro no teu quintal Quando cresço, nem te preocupo O meu sorriso é teu pau Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Que eu nunca mais vou querer Não me veja aqui sem razão Deitado doido no chão Pensando lá pra morrer Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Que eu nunca mais vou querer Não me veja aqui sem razão Deitado doido no chão Pensando lá pra morrer Você não sabe da vez que penso Você não sabe do que eu penso Minha vida sabe nada Do que eu passo ou vou passar Meu cinismo não interessa Às vezes chora no teu quintal Quando cresço, nem te preocupo Meu cinismo não interessa Vai, explode o que tu quiser Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Que eu nunca mais vou querer Não me veja aqui sem razão Deitado doido no chão Pensando lá pra morrer Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Que eu nunca mais vou querer Não me veja aqui sem razão Deitado doido no chão Pensando lá pra morrer Quase que me espere naquela cara da parede Quase que me encontro por trás desses olhos feio Quase que me suporto e eu paro de respirar Quase que eu deixo até de costa de amar Quase que me engança por trás desses olhos feio Quase que me esclare o que tu quiser Quase que me enfreva minha cara da parede Quase que me suporte e eu paro de respirar Quase que me engança por trás desses olhos feio Guase que me engança por trás dessa steadinha Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Que eu nunca mais vou querer Não me veja aqui sem razão Deitado doido no chão Pensando lá pra morrer Vai, explode o que tu quiser Não vai ser uma mulher Eu nunca mais vou querer Não me vejo aqui sem razão Deitados todos no chão Pensando até morrer Boa noite, muito obrigado Hoje eu estou muito feliz Eu acho que hoje é a primeira vez que eu estou vendo em Rio de Janeiro Muito obrigado De coração Valeu